Eu fui a dormir Se o medo chegar Não volto a queixar Tudo a ver ao fim Serei feliz Vem cá Por vezes a vida Minhas histórias são feridas Cremadas e feitos Amores destruídos Dos gostos vividos Que o pai me faz Em dias Que eu sinto É difícil De seguir em frente Mas Deus me ilumina É Ele quem me ensina A voltar a sonhar Estou nas mãos De Deus Não fico sozinha E acham que houver Eu irei vencer Toda a minha vida Toda as mãos de Deus Eu cuida de mim Se o medo chegar Não volto a queixar Não toquei ao fim Juro que serei feliz Vem cá Obrigada 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 Minha vida, estou nas mãos de Deus, não cuida de mim, se o medo chegar, não vou para queixar, pronto até ao fim, juro que serei feliz. Estou nas mãos de Deus.